Fala meus amigos, Ferreira Luthier com vocês, eu sou o criador do curso de Luthier, curso de regulagem de instrumentos musicais Cavaquinho, violão, guitarra, contrabaixo, ulele, viola, enfim, tudo instrumento de corda, instrumento musical de corda Se você não conhece, vou deixar o link aqui na descrição Mais um vídeo daquela série que a gente tá fazendo de retirando o acabamento desse braço e refazendo Ele é todo preto, era todo preto e eu estou refazendo aqui e vou deixar na cor natural Pro vídeo de hoje eu tinha programado algumas coisas, porém hoje é dia 2 de abril e feriado agora, dia 1 de abril E ainda foi feriado na minha cidade aqui, então eu não consegui as ferramentas e o material que a gente ia utilizar pra fazer o que eu tinha programado Pro vídeo de hoje seria customizar aqui, personalizar com o nome aqui Porém eu não consegui o material pra esse vídeo Mas para o próximo vídeo vou conseguir esse material e vai sair na próxima terça-feira Se você tá chegando aqui depois disso, corre aqui embaixo que tem uma playlist, tem o link da playlist Pra você acompanhar tudo que a gente fez nesse cavaquinho até agora Então, pra não ficar sem vídeo hoje, porque sai vídeo aqui no canal toda terça e toda quinta às 19 horas Pra não ficar sem vídeo hoje, tem esse detalhezinho aqui, tá vendo? Esse buraquinho que deu aqui, a gente vai tá tampando esse buraco aqui Basicamente a gente vai usar cola instantânea, pode ser super wonder E lixas, separei aqui lixa 120, 220 e 320 pra gente refazer o acabamento Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o seguinte E esse vídeo não vai ter edição justamente porque foi muito corrido A gente vai pegar cola instantânea No caso aqui é essa marca aqui, não vou falar o nome porque eles não estão me pagando A gente vai colocar aqui, cola aonde tá o buraquinho aqui E vamos fazer o seguinte, deixar aí 3 segundinhos secando E vamos lixar por cima Exatamente, a cola vai servir pra reforçar a colagem Porque isso aqui descolou na emenda Se for qualquer outro tipo de buraquinho, tranquilo Só passar cola e lixar por cima Por que lixar por cima? Porque o próprio pozinho que você tá fazendo aqui lixando Vai fazer o favor de tampar o buraco Então, tampar a gretinha Ó, já melhorou um pouquinho Cadê você? Ó, já quase não dá pra ver Mas ainda tem um pouquinho Tá vendo aqui? Tem isso aqui também, dá pra tampar também Se for tipo uma pancadinha que você quiser melhorar Dá pra fazer também Mas já te adianto que toda vez que você faz isso Por causa da cola Tende a escurecer um pouquinho Não vai ficar de novo igual na cor que é não Ele tem uma diferençazinha na tonalidade Mas é uma forma bem eficiente de fazer isso Então eu vou fazer aqui mais um pouco Só pra finalizar isso aqui E fica show Vou mostrar pra vocês aqui tudo ao vivo Tem o outro lado também Que é agora que eu fui ver Ó, coloquei cola E agora eu vou lixar com a lixa 120 Lembrando que se você não viu os outros vídeos A gente retirou a tinta desse instrumento todinho do braço Era todo preto E tá nessa fase aqui já O link vai tá aí na descrição da playlist Pra você acompanhar todos os vídeos E também o link do meu curso de lute Curso de regulagem e manutenção de instrumentos Lá você aprende tudo a passo a passo Além de ter o meu suporte Se você precisar Então De um lado Tá show aqui ó Tá vendo Já melhorou Ainda vou dar mais lixa Porque tá vendo que tá um pouquinho escuro Isso aqui ainda sai Um pouquinho da marca de cola Mas como esse vídeo não vai ter edição Eu não vou fazer tudo certinho assim Agora E no próximo vídeo Eu mostro tudo pra vocês Como que ficou Se você é novo aqui Já vai aqui embaixo Se inscrevendo no canal E ativando as notificações Eu vou ficando por aqui Forte abraço Falou, valeu e fui